Olá tanquinho, olá tanquinha, bem vindos a mais um vídeo de receita aqui do canal e hoje a gente vai fazer uma receita muito simples, muito gostosa e muito fácil que é o pudim de coco low carb, então deixa o seu like e já vamos para a receita para fazer o nosso pudim de coco low carb é muito fácil a gente só vai precisar de 200 ml de leite de coco que é exatamente uma embalagem 200 ml ou uma xícara de creme de leite que também geralmente é uma embalagem de creme de leite uma xícara de coco ralado, sem açúcar obviamente uma xícara de adoçante xilitol isso daqui dá mais ou menos 100 gramas de xilitol e a receita fica bem doce com essa medida se você quiser a receita um pouco menos doce você pode usar o equivalente em eritritol ou menos do que 100 gramas de xilitol porque o eritritol é um pouco menos doce que o xilitol e aqui por fim nós temos 3 claras e 2 ovos inteiros então são 5 claras e 2 gemas agora é só misturar tudo até ter uma mistura homogênea depois que você tiver uma mistura homogênea você vai colocar ela numa forma de pudim já untada, aqui no caso eu untei com óleo de coco e leite de coco em pó você poderia ter utilizado só o óleo de coco ou poderia utilizar uma forma antiaderente que talvez não precisasse nem untar aqui no caso eu optei por essa mistura de óleo de coco com leite de coco em pó bom, aqui está toda a massa do nosso pudim e agora você vai ter que levar ao forno em banho-maria porque se você não levar em banho-maria não vai ficar com a consistência de pudim e pra quem não sabe o que é banho-maria eu já vou explicar banho-maria é justamente assim você vai pôr uma forma cheia de água e vai colocar a forma do pudim dentro dessa forma cheia de água aí você vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura alta é melhor você levar em temperatura alta porque ele demora bastante tempo pra ficar pronto aí você faz o teste do palitinho, ou seja, você enfia o palito na massa e quando ele estiver saindo limpo da massa, então é porque o seu pudim está pronto isso vai demorar cerca de mais ou menos entre uma hora e duas horas então a partir de uma hora você pode começar a fazer o teste do palitinho pra ver se ele já está pronto então gente, na verdade o pudim ficou no forno cerca de duas horas você pode deixar duas horas em temperatura alta no seu forno aí eu fiz o teste do palitinho, o palito saiu limpo, totalmente limpo então eu tirei do forno e aí deixei na geladeira deixei na geladeira de um dia pro outro, na verdade e agora vamos ver como é que ele ficou vamos provar e o nosso pudim muito bonito, diga-se de passagem ele desenformou perfeitamente e eu cobri com o coco ralado vou cortar e experimentar nossa, ficou muito bom mesmo esse pudim realmente é um prato cheio pra quem gosta de coco ficou maravilhoso se você quiser, você poderia fazer uma calda de chocolate, por exemplo pra jogar por cima se você gosta de sabor de chocolate com coco mas ficou de vida, não tem o que pôr ou o que tirar tá muito gostoso mesmo recomendo muito que você faça na sua casa se você gostou dessa receita mas não sabe onde encontrar os ingredientes pra fazê-la então você pode acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição a loja é tudo low carb e lá, utilizando o cupom SRTENQUINHO no checkout você ganha 10% de desconto automaticamente aí você pode comprar o adoçante que a gente utilizou nessa receita pode comprar as farinhas que a gente utiliza em outras receitas você vai encontrar tudo lá com um preço bem bacana ainda mais utilizando o cupom então eu espero que você tenha gostado dessa receita eu vou deixar aqui do lado uma outra receita que você também vai gostar bastante e ali um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal a gente se vê num próximo vídeo um forte abraço do SRTENQUINHO